Você matou ela, o Narcim! Matou a gente! Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Brookhaven, e a Turtua é minha mãe? Oi pessoal, tudo bem? E pessoal, hoje aqui vamos fazer o desafio Maffy! Que é você deixar o like, se inscrever no canal e comentar aí abelhas no Brookhaven! Ah é pessoal, em quanto tempo, Nhi? Vamos dar 5 segundos pra vocês fazerem tudo isso, então vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5! E hoje gente, vamos encontrar uma família! Aê pessoal, e o meu nome vai ser Ferroadinha, e a Nicole não escolheu o nome dela até agora galera! Não sei qual vai ser o meu nome, gente! Por que será que o meu nome é Ferroadinha, Nhi? Olha o meu bombom! Você tem um ferrão, né? Uhum, cuidado! Eu também tenho mãe, eu posso ser Ferroadinha também? Pode ser! Vou ver esse menino aqui, se ele quer ser nosso pai! Tá, o menino gritou do nada! Oi, deixa eu falar com ele! Oi! Vem aqui menino! Oi! Quer ser nosso pai? Pergunta pra ele! Gente, escolhem o meu nome aí nos comentários, porque eu nunca sei escolher nome, né? Então, nome de abelhas! Sim! Já perguntei aqui, oi, quer ser nosso pai? Mas ele não tá com cara de pai, Nicole! Não sei não, né gente? O que vocês acham? Sim! Sim! Aê! Nossa, que fácil foi, né? Foi muito fácil, porque a gente tá muito lindinha! Ele ficou com medo da gente levar ferrão nele! Vem menino, e agora? Sim, vamos! Vamos pra casa? Sim, cadê a nossa casa? O nome dele é Cauã! Cauã, cadê a nossa casa? Cadê a nossa casa? É, cadê a nossa casa? Pronto! Ó, pera! Ele vai pegar um carro, vamos! Ah, não! Pera! E eu tô de bicicleta ainda! Ué, quem que é esse menino que me pegou? É parente, Nhi? Será que ele é nosso irmão? Esse de cabelo espetado aqui! Será que ele é nosso irmão, mãe? Ô, será que ele é nosso irmão, galera? Olha, gente, eu tô dirigindo o carro, ué? Olha meus pezinhos! Sério? É, olha meus pezinhos! Ai, que bonitinha! Você tá pedalando a bicicleta! Dentro do carro, gente! Vai, vamos chegar! Vamos! Vamos chegar! Vamos chegar! Chegamos na casa do nosso pai, o Cauã! Aê! Aê! Deixa eu falar aqui? Aê! Pensei que a gente ia demorar, né? Eita, acho que ele tem um monte de amigos, ó! Chegou até o Lucas aqui! Eita, só tem menino nessa casa! Então, a gente somos únicas meninas aqui! Ah, a gente vai ser a mais mimada, né, galera? Mimada? Por quê? Ah, porque a gente é as únicas meninas! Então, tá bom! As únicas abelhinhas... Ah, deixa eu ver aqui, eu vou descer... Eu quero o mel! Mel! Não, eu quero o mel! Deixa eu falar aqui, quero o mel! Quero o mel! Eu quero o mel! Nossa, eu escrevi... Eu sempre escrevo tudo errado, gente! Quero, pronto! Quero o mel! 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 E agora? Será que ele vai fazer, galera? Quero o mel, pai! Eu tô cheguindo esse menino! Ah! O que ele vai fazer? Moça, eu quero o mel! Eu acho que ele não vai me dar mel! O que vai ser nosso quarto, Ni? Pera! Mãe, vamos... Ué, você tá aqui? Eu tô aqui! Ah, mel! Ele vai dar mel pra mim! Mel! 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 Uou! Eu também quero! Obrigada! Ei, ganhei mel! Ah, ele me deu também, Ni! Tô feliz! Feliz! Que delícia! Eu vou sentar aqui, Ni, que aí fica bem legal pra gente comer, né, na escada! É, a gente é comportada! Começa aqui na escada, né, enquanto as pessoas vão indo ali! Hum, que gostoso esse melzinho! Hum, que delícia! Eu tô cheia de mel aqui, né? Aham! Atrás de mim, né? Mas tudo bem, gente! Ô, pai! Por que ele tá sem camiseta? Deve tá calor! Não tá calor, não, mãe! Ai, eu tô com frio! Eu tô com calor! Ô, pai, tá com calor? Bate a bunda no tambor! Tá com frio? Bate a bunda no rio! Tá! Eu quero assistir desenho! Sim, eu quero, eu quero, eu quero! Eu quero assistir abelinhas! Será que tem? Inventei o nome, gente! Eu quero abelinhas! A abelinha! Ah, eu tô no colo do papai! Ó! Ah, ele me pegou! Agora me tirou! Eu vou ver as notícias de abelhas! Notícias de abelhas? Isso, mãe! Eu também quero! Tá passando... Ô, pai! Ah, não! Ele me pegou! Não, pai! Eu quero ver desenho de abelinhas! Cachorrinhos! Não! Eu tenho medo de cachorrinhos! Sim, cachorrinho vai pegar, gente! Eu vou ter que picar a bunda do cachorrinho! Ô, cachorrinho! Peraí, cachorrinho! Ele tá olhando pra mim! Ô, mãe! O pai tá desligando a TV! Ah, pai! Deixa eu falar pra ele! Ó, cachorrinho! Ah, vamos passear, então, gente! Vamos! Cansei de ficar aqui! Ah, cansei, pai! Quero passear! Vou embora! Eu vou pegar sorvete! Quero passear! Vamos falar pra ele, Nhi! Quero passear! Vou pegar minha bicicleta e vou ir sozinha! Não, Nhi! Ninguém quer vir comigo! A gente não pode sair sozinha! É perigoso! Por que não? Espera o papai! Mas se alguém chegar aqui, eu posso picar eles! Mas o seu ferro tá estragado! O meu? Não! O meu ele não tá estragado, mãe! Quero passear! Ele vai... Gente, esse aqui tem cara de vovô, não tem? Vovô! Ela é o meu vovô! Vovô! Colinho do vovô! Colinho do vovô! Eu tô com cara de vovô porque tem um óculos, tá tão fofinho! Vamos! Opa, eu tô indo no carro errado, né? Ô, Nicole, cuidado! Calma! Espera! Vamos! Vamos! Onde a gente vai? Deixa eu perguntar pra ele! Onde a gente vai? Sorvete! Sorvete! Não! Sim! Deixa eu ver! Onde a gente vai? E aí, galera? Tá demorando? Praia! Será que ele vai levar a gente pra praia? Eu tenho duas opções! Sorvete ou praia! Bora! Vamos, pais! Onde a gente vai? Eu não sei! Onde eles forem, galera, né? O que vocês estão fazendo? Eles estão tirando foto! O que vocês estão fazendo? Ah, então tá! Eu vou embora também! Ele tá indo! Eu vou seguir meu pai! Vamos! Eu vou embora também! Ah, mãe! Eu vou embora! Eu vou ficar! Eu vou pegar sorvete lá! Me sigam! Ah, mas eles vão abandonar a gente! Não, mãe! Me sigam! Me sigam! Não! O papai não quer levar a gente pra passear! Mãe! Eu só fico falando tá! Tá! Ok! Então, mãe! Eu vou pegar sorvete pra gente! Então tá! Tchau! Você quer que sabor? Eu quero de... A gente abandonou os pais! Eu quero de mel, Nhi! Ah, eu gostei dessa menina aqui! Ela tem irmãzinha, Nhi! Eu quero encontrar uma mamãe mais legal! Nosso pai não tá muito legal! Ela tem 29 anos! Seja nossa... Mãe! Vai, por favor! Seja nossa mamãe! Ai, meu Deus! Atropei a menina! De cor! Você acabou de matar! Vamos pra casa, filha! Com filha, gente! Mãe! Mãe! Eu te amo! Somos suas filhas perdidas! Porque me deixou no mercado! Amor! Gente, será que ela vai cuidar da gente? Que as outras unguinhas que ninguém deixou no mercado, mãe! Quero colo! Deixa eu falar pra ela, quero colo! Mãe, o Eduardo é rico! Uau, sério? Posso! Seja meu pai! Seja meu pai! Ai, ele falou que oi, filha! Ixi, Nicole, e agora? De que que a gente vai ser filha? Dos dois! Dos dois? Mas tem como, galera? Aham! Agora eu tenho uma mãe! Agora eu tenho uma mãe! Aê! Essa daqui! Uau! Que bonitinha! Quero casa! Casa! Uau! A gente pode ser filha dele! Ele é rei! Rei? Rei! Meu Deus! Oh, meu Deus! Eu quero, eu quero! Fica aí! Eu quero! Eu quero! Seja nosso pai! Rei! Seja nosso pai! E agora, galera? Eu imploro! Gente, tá muito difícil encontrar uma família! Eu quero uma família pra poder! Ah, quer saber? Eu não quero mais família! Eu vou pegar sorvete! Tá bom! Então vamos ficar sozinhas, Nhi! Ninguém quer ser nosso pai! Ninguém quer cuidar da gente! Ninguém quer ser nossa mãe! Nem nosso pai! Sim! Nem nosso vô! Por isso a gente vai... Aqui, ó! O menino me chamou! Tomar sorvete! Sim! Vamos! Tô indo, Nhi! Cadê você? Eu tô indo! O menino... Você tá aqui ainda, mãe? Aham! Vem, vamos! Eu pensei que o menininho ia me dar carinho, cuidar de mim, ser meu papai, mas tá com nada, não! Ah, ok! Vamos tomar sorvete! Mãe, finge que isso aqui é mel, ó! Vou pegar essa aqui, ó! Mel! Mel! Sorvete de mel! É! Uou! Que legal! Deixa eu pegar, deixa eu ver... Isso aqui! Hum! Que delícia! Hum! Sabe o que a gente podia fazer? Voar! Vamos voar! Uou! A gente podia voar, Nhi! Voar! Voar! Vem, vem, vem! Sim, vamos! Voar! E eu nunca tiro essa bicicleta, né? É verdade, Nhi! Eu tô sempre com ela! Eu vou voar! Uou! Ah, pera! Calma, calma que eu... Uou! Uou! Eu estou voando! Uou! Que massa! Eu parei de voar! Eita, eu acho que eu estou meio ruim aqui pra voar! Ai, acho que minhas asas estão meio quebradas, Nhi! Eu também acho que minhas asas estão um pouco quebradas! Eu não consigo voar, mãe! Será que é porque eu tô segurando sorvete? Acho que o sorvete tá pesado! Deixa eu ver! Aê, eu tô voando! Tá voando? Ah, ué! Uou! Ai, minhas asas quebrou! Eu tô voando! Vamos escolher a nossa casa, Nhi! Cadê você? Oi, mãe, oi, mãe, oi, mãe! Tô aqui, ó! Suas asas estão quebradas? Tava, né? Agora não tá mais, não! Eu tô voando! Vamos pra casa! Vamos! Que massa! Pera, onde é a casa? É, vamos pra casa! A gente tem casa! Onde é a nossa casa, mãe? Ué, é aqui, ó! Agora eu tenho casa! Ai, meu Deus! Ai, calma! Beleza, vamos! Ai, o menino tá me seguindo, Nhi! Ele não sabe se vai cuidar de mim ou não, esse menino! Para de me seguir, menino! Para! Vamos! Corre, mãe! Corre, corre, corre! Tem um doido me seguindo! Ele falou que era o meu pai e não é meu pai! Ai, ele vai pegar nosso mel! Vai colocar a gente numa jaula! Ai, vai trancar a gente! Corre! Perdão, vamos entrar nessa casa? Qual? Tem como a gente entrar? Não! Não tem como, velho! Aqui é a casa do Lucas! Mãe, é a casa do rei? Não, não, não! Pera, não é a casa de ninguém, Nhi! Cadê a casa do nosso pai? Seja o nosso pai! Nosso pai! Não! Cadê ele? Ele tá aí? Não! Ele tá aqui, ó! Ai, mas eu tô com medo dele! Vou falar, oi, pai! Oi, pai! Chegamos! Chegamos! Estamos aqui de volta! Chegamos! Oi, pai! Chegamos! Pai, por que você não me deixou entrar? Será que ele não vai deixar a gente entrar? Mas a gente é filha desse... Uau! Ele abriu a porta! Eba! Eba! Água, água, água! Cuidado, Nicole! Abelhas não gostam de água! Eu gosto de água! Você gosta de água? Sim, porque eu tenho bebê água, mãe! Você tem que beber água? Deixa eu falar pra ele! Eu tô com fome! Fome, 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 fome! Tô com fome! Vamos comer! Eu quero abrir a geladeira! Eu quero banana! Banana? Banana, banana! Eu quero... Deixa eu ver! Isso aqui, ó! Que é mais gostoso! Isso aqui! Eu quero isso daqui! Pai, você não quer não? Aqui, ó! Toma! Hum! Que gostoso! Ele veio do dia chegando! Ó, pai! Aqui, ó! Pega! Pega! O que vocês são? O que vocês são? Abelhinhas, papai! Abelhinhas! Nossa, pai! Você esqueceu quem eu sou? É, abelhinhas, papai! Ó, gente! Ninguém gosta da gente mais! Abelhas! Sim! E agora? Ah, mãe! Eu acho que ninguém gosta da gente! Por quê? A gente não é fofa? Eles nem sabem quem a gente é, mãe! Por quê? Como assim, papai? Ué! Você esqueceu! Ah, você é meu pai! Você é nosso pai! Você se esqueceu! Você é meu pai! Ah, eu te odeio, pai! Eu vou embora! Eu vou pro meu quarto! Cuida da gente, papai! Por favor! Eu vou dormir! Você vai dormir aonde, Nhi? Na cama dele! Na cama dele? Vou! Ó, ele falou, tá! Ele vai cuidar da gente, Nhi! Eba! Ai, eu estou machucada! Você está machucada? Minhas asas estão quebrando! Quebrando o quê? Minhas asas estão quebrando! Ah, não, Nhi! Quando é você? Eu acho que eu vou morrer! Quando é você? Quando é você? Ah, eu acho que eu vou morrer! Nossa, independente da mãe, eu morri mesmo! Ah, eu acho que eu vou morrer! O que aconteceu? A minha maninha morreu! Eu vou morrer! Deixa eu pegar você? Vem! Eu acho que eu não estou nada bem! Ah, eu estou machucada! Calma, maninha! Eu vou cuidar de você! Eu estou machucada! Eu vou cuidar de você, maninha! Você é minha maninha preferida! Ah, eu vou morrer! Não, você não vai morrer! Eu vou cuidar de você, maninha! Eu vou morrer! Não! Pera, pera! Onde você vai? Eu vou cuidar de você! Fica calma! Calma! Ai, meu Deus do céu! Tchau, pai! Eu vou cuidar de você! Você é mais importante! Está doendo muito! Calma! Que delícia! Calma! Calma, calma! Você está passando mal! Eu vou cuidar de abelhas agora! Ah, estou passando mal! Eu vou chamar a mamãe abelha! Mamãe abelha! Rainha abelha! Eita, está rolando festa! Uou! Olha lá a festa ali! Oh, meu Deus! Oh, mãe! Vamos na festa! Não, calma! Eu preciso... Festa! Não! Festa! Festa! Ai, me atropela! Não! 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 Você não me ama! Aqui é o nosso pai! Não! Você é o nosso pai, gente? Sim! Nosso pai estava curtindo ali! Oh, beleza! O nosso pai sai para festar e deixa a minha irmã morrendo! Vem, maninha! Eu estou morrendo! Filha! Socorro! Vem! Pera, 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 maninha! Filha, calma! Eu vou levar você para mexer! A gente já teve três pais aqui! Socorro! Calma, maninha! Eu vou cuidar de você, maninha! Eu vou cuidar de você! Não, maninha! Fica calma! Você vai me matar! Você vai me matar! Calma, maninha! Pronto! Socorro! E agora eu quero sair! Pera, pera! Você não tinha morrido? Ué, quem disse? Eu estava... Nossa, mãe! Que isso? Não! Eu quero sair daqui! Olha o que você fez comigo! Pai, deixa eu falar para ele! Pai, me tira daqui! Socorro! Socorro! Sai daí! Você matou ela! Não, sim! Matou a gente! Pai! Vou cuidar de castigo assim! Ele está enterrando a gente! O quê? Pai! Pai! Gente! Consegui! Pera, você conseguiu? Minha filha! Olha a filha! Consegui! Vai ficar aí! Vai me pegar? Me tira daqui! Anda! Aqui, vai, pai! Fica aí! Você é bonzinho! Ah! Eu estou vendendo vocês! Eu estou ficando sem ar! Nicole, me ajuda, Nicole! Eu não consigo! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Pronto, pronto! Vai, vem, vem, vem! Eu estou morrendo! Vem! Adeus, vida! Eu posso enterrar você, então? Não, não, não! Vai, pronto! Eu estou viva! Vou enterrar nosso pai! Credo! Mas, pessoal, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de deixar o seu super like mafinho! E se inscrever aqui no canal! É isso aí, pessoal! Obrigada por assistir até aqui! Beijos! 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 Tchau, tchau.